Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal, meu nome é Felipe Bellini e nesse vídeo eu vou responder o que eu penso de algumas pessoas e depois indicar o que eu vejo para me posicionar politicamente e tal. É engraçado porque, apesar de algumas pessoas citadas aqui não terem a ver com política, elas foram perguntas realizadas no canal que tinham a ver dentro de um contexto ou de um movimento político. E daí a primeira pergunta é, e essa é muito questionada, por incrível que pareça, principalmente quando eu fiz o vídeo do Herói, quando eu fiz o vídeo com o Borges falando sobre o Bolsonaro ter ganho as eleições, que é o que eu acho do Nando Moura. Nando Moura, para quem não conhece, é um youtuber bem popular, ele fala sobre política e ele mistura nacionalismo, religião e meio que se torna, se apresenta como um paladino do cristianismo no debate político. Olha, eu assisti durante muito tempo o Nando Moura, não porque eu concordo com tudo que ele fala, muito pelo contrário, eu discordo imperativamente da maior parte das coisas, mas porque eu gosto de ouvir outra pessoa falando para abrir o debate, para pensar e para refletir minhas próprias posições. Sendo que chegou a um ponto que o Nando Moura se tornou tão agressivo nos vídeos que acabou me fazendo mal, me dando um desgosto. Eu acho que o Nando Moura é uma representação importante no debate de orientação social e política que a gente tem vivido. Só eu não gosto da agressividade nos vídeos dele e da quantidade de informação que não é tão bem pautada ou que mesmo intencionalmente ele coloca para gerar confusão. Acho isso complexo. Fora isso, acho ele muito importante no debate social. O que eu acho do Bolsonaro? Um, Bolsonaro não é youtuber. Eu botei aqui porque é tanta pergunta. Olha, eu não votei no Bolsonaro. E durante a campanha, eu não votei no Bolsonaro, não porque eu queria o PT, porque no primeiro turno também não votei no PT, mas porque ele apresentava um discurso de violência e posições no qual eu sou diretamente contra. Exemplo, unir o Ministério do Ambiente com o Ministério da Agricultura, retirar os médicos cubanos, ser contra o casamento gay. Uma agenda que, ao meu ver, é um retrocesso das liberdades do cidadão brasileiro. Sabe? Fora diferentes lutas históricas que o Brasil passou e que ele pretende dar um passo atrás, que, ao meu ver, não é a noção. Ponto de vista econômico, noção do que ele quer fazer, sinceramente, eu vejo pontos positivos nisso. Só temo que ele seja, até por ser um novo grupo, embora ele de novo não tenha nada, mas por ser uma constituição de um partido pequeno e tal, por mais que ele deixe se apegando ao PMDB, eu temo que seja muito desorganizado e que ele não consiga concretizar o projeto. Fora isso, espero que ele consiga dar uma nova cara ao que os brasileiros estão acreditando. Não que eu concorde com tudo, mas se é o que o pessoal pediu e se o pessoal continuar aprovando as medidas dele quando ele, de fato, começar a governar, vamos ver. Só espero que ele diminua esses embates diplomáticos que, inclusive, no vídeo com o Borges, a gente já tinha citado que havia um temor dele fazer essas coisas e aí tem acontecido. Odiar um político? Não. Odiar, amar um político? Não. Eu não acho que as coisas se resolvem idolatrando alguém. Tá bom? Então, vocês nunca vão me ver lambendo o saco de político, independente de quem seja. O que eu acho do Felipe Neto, também relacionado à política, né? Olha, o Felipe Neto faz vídeos de humor e eu já assisti alguns. Inclusive, acho que aquele tipo de humor quando você não está sem nada para fazer, você assiste. Enfim. Agora, quando ele se posiciona politicamente, ele tem uma agenda progressista na qual eu concordo em muita coisa. O Felipe Neto, ele se posiciona bem, ao meu ver, quando ele debate igualdade, ele se posiciona bem quando ele debate economia e é um cara que luta diariamente dentro do mercado. Então, ele tenta fazer as coisas por ele dentro do mercado e ele vai dialogando bem com isso. Acho que é importante a gente ouvir alguém que realmente está empreendendo no mercado. Que é uma coisa que, por exemplo, outros canais que debatem economia e política, a não ser pelo entretenimento direto dos próprios canais, não fazem ou não tiveram oportunidade. O que eu acho do Pirula, as opiniões políticas do Pirula? Eu gosto muito do Pirula. Mas não é porque eu concordo com tudo que ele fala. Não, não é isso. É porque ele apresenta com uma coerência, uma organização e uma honestidade os argumentos que fazem valer a pena assisti-lo. Então, eu gosto muito, muito, muito do Pirula e indico o Pirula. Então, com isso, vocês já conseguem ver quais são os pensamentos. Eu racionalizei aí as quatro perguntas que mais saem no canal, né? O que eu acho do Nando Moro, o que eu acho do Bolsonaro, o que eu acho do Felipe Neto, o que eu acho do Pirula. Então, agora eu vou começar a falar quem que eu assisto pra vocês verem. Então, como o tema é política, youtubers de política, obviamente eu não assisto o Felipe Neto pra ver política. Eu concordo com ele, acompanho no Twitter, mas o canal dele não é pra isso. Assisto o Pirula? Assisto. Relacionado à política? Também. Mas o canal dele é mais de ciência e grandes debates. Nando Boura? Moura? Não assisto. Mas assisti muito tempo, não tenho assistido. Canais que eu assisto relacionados à política, mas que não falam só de política. Tá? Então, o primeiro canal que eu assisto é o Ideias Radicais. Ele é o que a gente vai chamar de libertário. Embora ele trate o libertarianismo, agora ele esteja alocado dentro de um contexto de realidade que faz com que a gente entenda e veja bem que ele tem um compromisso com a prática real do país. Ele não tá só dando utopia. Isso é muito bom. Eu gosto dele. Não concordo em tudo. Na verdade, tem vídeos dele que eu dialogo, sabe? Que eu debato sobre, que eu falo Meu Deus do céu, como é que essa criatura tá pensando isso? Por outro lado, tem outros vídeos muito bons. Pirula, como eu falei, pra isso. Henri Bugalho. Ele é um cara novo no YouTube, mas que faz vídeos bem legais. Ele tem um recorte, é bem progressista. Ele é pequenininho, mas tem surgido aí pra mediar o bom debate, aquela visão do que, dentro dessa confusão de possibilidades, tá certo, mas muito bem colocado no sentido de que ele apresenta uma ideologia explícita. Então, você consegue entender como é que segue a linha de raciocínio dele. Outro. Ele é um sociólogo, Então, ele tem um embasamento político bacana. O MBL, eu assisto. O MBL é um canal ultra de direita, partidário. Gosto muito dos vídeos do Kim Kataguiri, embora muitas vezes não concorda com absolutamente nada. E o que eu não gosto do MBL é aquele jornalzinho que eles fazem diariamente, porque é extremamente agressivo, falta com a verdade inúmeras vezes. E quando eles têm uma pauta de diálogo, de coluna, de opinião, baseada em fatos, eles relativamente mandam muito bem. Mas eles têm um problema muito parecido com a história do Nando Moura, porque muitas vezes eles se apegam, eles usam de fatos que faltam com a verdade e também de agressividade e radicalismo, que não agrega nada ao diálogo. Daí eu assisto. O Isinobre, que é um cara que mora no Canadá, eu já assisti o Isinobre há muito tempo, ele tem opiniões do cidadão comum. Ele não é um cara estudado em política, ele não está performando a fim de cargos políticos. Então ele discute o que rola no Brasil e ele faz um comparativo do que rola no Canadá e no Brasil. Ele fala muito sobre política, ele tem opiniões muito legais, uma pauta que fere todo mundo. E é interessante ver esse tipo de conteúdo. Assisto também. O Moscoso, acho muito bacana o canal dele, muito bacana. Ele tenta ser um pouquinho agressivo às vezes, mas tu vê que é um cara que está bem pautado no debate mesmo, é um cara inteligentíssimo. E não concordo com o Moscoso em muitas coisas, da mesma forma que eu não concordo com o Isinobre, com o Elie Burgali em algumas coisas. Charges.com, Maurício Ricardo, excepcional. Ele tem as charges, então ele tem uma visão crítica. Só que o que é o legal dos charges? Ele se coloca neutro em alguns aspectos, não por ser neutro, mas porque ele é liberal na economia e liberal progressista no campo social. E a gente tem tido uma visão enviesada de que você não pode ser as duas coisas. Acho bacana isso. Daí eu assisto dois outros canais mais populares, que é o Brasil Paralelo e o Pânico na Band. Eu tenho deixado de ver o Brasil Paralelo algumas vezes, muito como eu deixei totalmente de ver o jornalzinho do MBL, porque alguns vídeos se assemelham ao Greg News. Eu vou falar pra vocês o que eu deixei de ver também. Eu deixei de ver o Nando Moura, deixei de ver o Mamãe Falei, do Arthur, acabei deixando de ver totalmente. Deixei de ver o Greg News e deixei de ver o Spartacus. São canais bons, que assim como o Brasil Paralelo e assim como a Jovem Pan, o Pânico na Jovem Pan, recortaram uma pauta e um, não apresentam a pauta claramente, usam com informações que eu não considero 100% honestas ou radicalizaram demais em algum quesito que eu não acho que possam radicalizar. e daí eu acabo me afastando. Não quer dizer que eles sejam totalmente ruins, quer dizer que você tem que ir lá ver e analisar com teus olhos, é o que eu deixei de ver. O que eu prezo em uma formação política, em um canal de política, é a pluralidade. Eu não acho que você aprende a se posicionar com uma só pessoa, com uma só leitura, com um só auditor. E vejo o YouTube como uma pauta perigosíssima, no sentido de que, por aproximação, tudo que você fala no YouTube parece ser muito fofoca, muito dialogozinho de amigo. E daí, é gostoso de ouvir, de repente tu tá defendendo a opinião do cara, e daí te pergunta assim, por que você tá dizendo isso? Mas você realmente acha isso? E daí começa a exemplificar com a realidade da tua vida, e tu vai dizer, é, não é bem assim. Que faz parte do debate, mas tu assume uma posição, pô, meu amigo pensa assim, eu vou pensar também? E daí tem muita gente pautando informação falsa, enganando você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro. pra mim, só retomando, o discurso da pluralidade, as múltiplas vozes pra você formar a tua opinião é essencial, evitar radicalismo, certo? Radicalismo, e falsiações, falsiações, certo? Quando a gente vai ver no vídeo, e que as informações são falsas, pessoas que mentem pra você, nada justifica a mentira. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, não deixem de se inscrever no canal, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.